Aqui no Caixa Preta tem notícias da semana, e-mails da nossa audiência que você contribui em e-mail caixapreta.gmail.com E também você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. É, você clica ali, se inscreve no canal Caixa Preta e no canal Cortes também. Estamos no Instagram, você compartilha o nosso conteúdo, a gente vai adorar. E se quiser mandar fotos nuas de você, seu marido, seus amigos, arroba Artur de Verdade no Instagram. O que tem aí, Potter? Hoje são duas notícias aqui linkadas à velhice, né, e o quanto é triste envelhecer nesse país. É horroroso envelhecer. Então são as notícias da semana. Tem um cara que a gente conhece que é o Benjamin Botan, ele tá ficando cada vez mais novo. Notícias da semana com o jornalista de madeira, o Piróquio. Vamos lá, a primeira delas. O idoso de 71 anos marcou um encontro amoroso com um jovem. O que aconteceu? O que acontece com todo o velho que marca? É, sequestrado e obrigado a fazer um pix pros criminosos. Os meliantes se passaram por uma mulher de 19 e marcaram o encontro com a vítima. E o velho foi lá de 71 querendo pegar uma guri de 19 e se fudeu. E você foi. Sabe que eu e o Guga, eu e o Guga e um vizinho nosso lá do prédio, a gente fazia isso. A gente entrava no chat, marcava encontro na sala do Terra, do UOL, 60 anos. E aí a gente ia lá e ficava vendo a pessoa chegar e não ter ninguém e ir embora. Chegava o senhor com uma flor e ficava lá duas horas esperando a pessoa. Isso explica muita coisa. A gente ia lá pro Lindói. Muito. A gente explica assim, tipo assim, vários problemas que acontecem. Mas o pior não era isso. Pra mim, total. O pior não era isso. Tipo assim, nunca passou pra ti que tu é um pau no cu. Julgamento divino vai vir. Nunca. Sabe, tu acha que eu e o Pedro... O J. Cristo vai pegar o Arthur numa sala. Não é nem o Alcemar. Tu acha que eu, o Luciano Lopes e o Pedro e o Esmamiotos pensamos um dia em fazer mal pra alguém. Organizamos que alguém ficasse triste. Tu acha que nós dois vivemos isso? Não, eu acho que não. Mas é que... Cara, cada um tem os seus momentos da adolescência, entendeu? Tem, tem. Mas esse não era a pior coisa que a gente fazia. 19 anos, adolescente. Não, não. Bem mais novo que isso. Bem mais novo. Tivemos 17. Imagina um bombolão de 17 anos. Tinha uma coisa pior, mas eu não posso contar. É, não pode. Muito perigosa. Qual foi a pior coisa que você fez na tua vida? Eu ia falar uma coisa que ainda bem que eu não falei. Qual foi a pior coisa que eu falei na tua vida? Eu fiz uma judiaria com um sapo uma vez. Quando eu era pequeno. Cururu? É, os caras se arrependem, né? E aí, eu era pequeno, era bem pequeno. Tu mijou no sapo? Não, eu judiei dele assim, mas era bem pequeno. Tinha, sei lá, quantos anos? Criança. E aquilo ali mudou o meu troço. E tu levou uma mijada? Ele me olhou no final, assim, ele falou... E aí, me marcou aquilo ali. E eu falei... Ah, não posso fazer isso. Enxadão já. Na cabeça. Uma criança, né? É o tipo de coisa que o cara faz. Sabe que a criança não pode ser... Ela não pode carregar culpa pelo... Tu não pode carregar culpa pelo que tu fez quando tu é criança. Isso vai até uns 18 anos. Eu não fiz maldade, mas infelizmente, a nossa geração, quando a gente era criança... Isso que eu sou 11 anos mais velho que vocês dois. Eu tive vizinhos, cara, que eles faziam muita maldade com animais. Eu nunca fiz isso. E com bicho eu nunca fiz. Só fez com ser humano. Não, marcava encontro com o véio, a gente fazia isso aí. Mas bicho não, bicho nunca fiz. E eu acho que é uma coisa comum no interior. Deixa eu te falar uma coisa. Botava fogo no gato. Eu ficava muito incomodado. Quando eu era pequenininho na rua, eu evitava sair de perto, tentava salvar, fazer uma galinhade. Eu não mijava os caras. Não, meu, deixa o cachorro. Não, não, não era nem assim. Ia lá no cachorro direto. Não, meu, para. Pô, o cachorro desculando lá. Assim, sabe? Mas assim, cara, me incomodava desde o início. Pois é, né? Desde o início. E os seus rindo, assim. Eu não achava legal. Sabe? Então eu era o... O pessoal, quando você junta, é um perigo pra fazer judiareiro. Eu não sei se enrola isso ainda. Eu acho que menos. Mas tu sabe que o nosso negócio não era... O nosso negócio, pelo menos na minha geração, era a zoeira, velho. Era tu estar tirando, brincando. Mas era a zoeira. Os caras faziam mal na zoeira. Pois é, mas é que bicho é um troço foda. Porque, porra, sei lá. Mas sabe que eles voltam, né? Mas certamente fazia porque não era... Estava longe de perceber o bicho. O bicho... O bicho... Os bichos, esses bichos que moram com a gente, eles morrem antes. E eles voltam. Num ser humano. Que é o ser humano que vai roubar o teu smartphone no centro de Portugal. É o Mike Inus. É ele. Vai voltar. O bicho vai voltar em outro lugar. E ele vai passar por dia na rua. Ah, é tu, Paulo. Esse é o budismo tibetano. Ele vai voltar e vai... E vai... E torce pra ele não comer teu cu. Esse sapo pode voltar onde ele comer teu cu. Ele vai vir. Ele já voltou. Mas eu era pequeno, né? É, comer teu cu. Tem mais uma aí, Paulo. Eu já mijei no sapo cluru. Tem que mijar nele. Se tu mijar nele, ele fica paradinho. E ele fica assim... Eu fico assim também quando mijam em mim. Ah, é coisa boa. Eu via no olho dele. Ao contrário de ti. Ele vai olhar pra trás e vai assim... Ai, que delícia. Tu gosta da vida. Ai, que delícia. Tchau, tchau. Tchau.